O canal Cleiton da BR trazendo informações sobre preços de combustíveis na BR-116, BA-172 e BR-349 no estado da Bahia e também sobre o fenômeno ocorrido no dia 3 de outubro na rodovia Fernão Dias em Forte Chuva de Granizo deixa a pista coberta de gelo. Fica no vídeo e acompanhe o nosso conteúdo. Então sem demora vamos primeiro aqui para os preços dos combustíveis direto com os postos e pelo aplicativo Preço da Hora Bahia mas antes eu vou pedindo a você que deixe seu like se não se inscreveu ainda já se inscreva no canal nesse cardzinho que está aparecendo de inscrever-se ou então nesse botão vermelho de inscrever-se no canto inferior da tela, vamos lá hein Correntina Bahia BR-349 via aplicativo Preço da Hora, preço à vista Gasolina comum R$ 5,74 Etanol R$ 4,39 Diesel S10 R$ 6,49 Posto Bahia BA-172 Perímetro Urbano Santa Maria da Vitória, Bahia Preço à vista Gasolina comum R$ 5,39 Gasolina aditivada R$ 5,59 Etanol R$ 4,67 Diesel comum R$ 6,84 Diesel S10 R$ 6,89 Posto 9 BR-349 Perímetro Urbano São Félix do Coribe, Bahia Preço à vista Gasolina comum R$ 5,39 Diesel comum R$ 6,52 Diesel S10 R$ 6,57 Posto Max, região da BR-349 Perímetro Urbano, preço à vista Gasolina comum R$ 5,64 Gasolina comum R$ 5,69 Gasolina comum R$ 5,69 Etanol R$ 4,49 Diesel S10 R$ 6,54 Posto Atena, região da BR-349 Guanambi, Bahia Preço à vista Gasolina comum R$ 5,34 Etanol R$ 3,44 Etanol R$ 3,44 Diesel comum R$ 6,19 Diesel S10 R$ 6,24 Posto Boa Vista, região da BR-116 Vitória da Conquista, Bahia Preço à vista Gasolina comum R$ 5,89 Gasolina aditivada R$ 5,89 Etanol R$ 4,44 Diesel comum R$ 6,34 Diesel S10 R$ 6,39 Milagres Bahia, perímetro urbano BR-116 Preço à vista Gasolina comum R$ 5,34 Gasolina aditivada R$ 5,40 Etanol R$ 4,34 Diesel comum R$ 6,28 Diesel S10 R$ 6,35 Olha só pessoal, só para lembrar que esses são preços coletados direto com os postos e pelo aplicativo Preço da Hora Bahia sujeitos a alteração sem prévio aviso E agora vamos para a chuva de granizo que ocorreu lá na rodovia Fernão Dias que deixou a pista desse jeito aí pessoal Toda coberta de gelo, é isso aí Com imagens enviadas aí pelos motoristas que gravaram lá no dia desse fenômeno Que é impressionante, impressionante mesmo, tá? Mas antes liga nesse recado bem rapidinho E antes de continuar o vídeo eu quero pedir a você que se você não se inscreveu ainda que você já se inscreva agora É só clicar nesse botão aí embaixo de inscrever-se ou então nesse botão aqui no cantinho inferior da tela É de graça, é rapidinho e ajuda a fortalecer o canal Ah, também aproveite e já deixe seu like, não se esqueça, deixe seu comentário e vamos para o vídeo Vamos continuar, hein? Vamos lá! Pois é pessoal, tá? Então agora vamos com as imagens aí gravadas direto Lá da rodovia Fernão Dias, onde ocorreu uma forte chuva de granizo Vocês podem ver aí, ó, a chuva caindo Muito forte, o motorista aí morrendo de medo Gente, que coisa mais impressionante, hein? Olha só E acabou deixando a pista totalmente coberta de gelo Isso ocorreu lá em São Gonçalo do Sapucaí Lá na rodovia Fernão Dias Entre os quilômetros 800 e 802 no sentido Belo Horizonte E entre os quilômetros 798 e 800 no sentido Guarulho, São Paulo, hein pessoal? O primeiro alerta do concessionário que administra a pista foi emitido por volta das 3h30 da tarde Às 3h40 o trânsito estava normalizado Então fique aí com as imagens, hein? Não tem de acreditar não, hein? Aí pra você ver, hoje é 3 do 10, ó Aí pra você ver, olha as horas, ó Olha a Fernandinha de gelo, gente Gelo, gelo Olha aí pra vocês ver Isso que é gelo, gente Olha aí pra vocês ver, ó Olha aí, tudo gelo Olha aí, tudo gelo Nossa, meu corpo chega até a arrepiar, gente Olha aí pra vocês ver, ó Tudo gelo Não é de acreditar uma coisa dessa, cara Olha aí, gente Olha aí pra vocês ver, de gelo Olha aí, ó Olha aí, ó Gelo, gente, ó Gelo, você tá doido Gente, olha pra vocês ver Não é brincadeira, não, hein? Primeira vez na minha vida Fernandinha, tudo tampado de gelo, ó Aí, ó Aí pra você ver, ó E, ó É pedra de gelo, gente Aí, ó Aí pra você ver, ó Aí, ó Olha o jeito que tá Ainda começou os acidentes, já Tá complicado, ó Muito gelo Aqui, ó BR381 Aqui em São Gonçalo, ó Hoje é dia 3 Aí, ó Dia 3 do 10 Agora 1h10 da tarde Olha aí Olha aí Olha isso Olha aqui Que isso Andar aqui é 5 por hora Que isso tá mais liso que tudo Bem, meus amigos Eu vou ficando por aqui Quero agradecer a todos vocês Que acompanharam o nosso conteúdo Já pedindo a você Que se você não se inscreveu ainda Você já se inscreva no canal É só clicar aí nesse botãozinho De inscrever-se Ou nesse botão aí no canto inferior da tela Ative o sininho Para receber as notificações de novos vídeos Deixe seu comentário Se quiser dar uma força maior pra gente aí Você pode fazer um Pix De qualquer valor Se você quiser e puder, tá bom? Quero agradecer mais uma vez A vocês que nos acompanharam Comenta pra gente o que achou do nosso conteúdo E a gente se vê nos próximos vídeos Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí